Vê Camida, Vê Camida, Vê Camida, Vê Camida, Vê Camida, Vê Camida Esse meu vitor de YouTube enap viscamos no acabo de mim VAMOSCA! Vê Camida, Vê Camida, Vê Camida Vem Camida! Taca porrada, xereca! Taca porrada, xereca! Taca porrada xereca! Será que xereca não fica e não faz? Taca porrada xereca! Será que xereca não faz? Não tenho muito a oferecer, escute o papo na moral Se quiser é pau, se não quiser é tchau, sai fora Se quiser é pau, se não quiser é tchau Se quiser é pau, se não quiser é tchau É só pau, pirocar, na buceita das mercenárias Só pau e tchau, na buceita das mercenárias Se quiser é fechar o vangô, se não for vem caminhar Se quiser é fechar o vangô, vem caminhar Mas isso é DJ H&M, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Estúdio Paris Ah Ah, vou ter Montelejú no avião Toma Ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau